Música 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 Ô amiguinha, dá pra você se encostar daí por gentileza? Não pode ficar encostado ninguém aqui nesse muro não. Aproveite que você tá na beira do rio, suba aí no cais, pule de cabeça, só dê um jeito de sumir da minha frente. Não, vou ficar aqui mesmo, eu tô esperando meu tio. Seu tio? Quem é seu tio? Meu tio é o Pastor Carlos do Pega Visão. Você tá de brincadeira comigo, o seu tio é o dono da casa? Opa, Erica, seu tio está ali esperando. O que é isso? Música Segurança, o patrão está ali formando. Música 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 Música